Não chove em São Paulo desde o dia 14 deste mês. De lá pra cá os dias estão típicos de outono, madrugadas frias e tardes com temperaturas mais amenas, porém ensolaradas. E o que todo mundo quer saber é como será que fica o tempo no fim de semana. Vamos à previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O tempo segue firme neste fim de semana em boa parte do país, inclusive aqui em São Paulo. Já no sul do Brasil, novas áreas de instabilidade avançam e provocam pancadas de chuva entre a tarde e a noite no oeste da região. Já no litoral do Nordeste, ainda há chances de chuva amanhã, a qualquer hora do dia. Mas as pancadas não devem ser fortes como no norte do país e o dia não fica totalmente fechado. Dia de sol e céu azul sem nenhuma expectativa de chuva na capital mineira, onde a máxima não passa dos 25 graus, e no Rio de Janeiro, onde faz calor de 31 graus. Já aqui em São Paulo, calor mesmo só no interior e durante a tarde. O friozinho da madrugada continua em todo o estado. Por isso, o sábado pode até amanhecer com alguma névoa, mas logo o sol aparece. A máxima vai aos 32 graus em Arassatuba e chega aos 33 na região de Votuporanga. No litoral, a máxima fica em torno dos 26 graus amanhã à tarde. Em todo o leste paulista, incluindo o Vale do Paraíba e a região metropolitana, a nebulosidade aumenta no final da tarde, mas não chove. Nessa madrugada, mínima de 15 e máxima amanhã de 26 graus. No domingo, poucas mudanças. A máxima cai para 25 e volta aos 26 graus na segunda-feira.